Em Tanabi, uma câmera de segurança da prefeitura registrou um flagrante impressionante. Um quiosque no bairro Jardim Centenário desabou. Segundo a prefeitura, os quiosques foram feitos de madeira e a estrutura pode ter sido abalada pelas chuvas fortes que atingiram a cidade desde o fim do ano passado. Por sorte, ninguém ficou ferido nesse caso aí.